Hoje eu vou contar a história do suposto sequestro de Sherry Papini, que mobilizou equipes de investigação de todo o país. Um caso que ficou conhecido mundialmente, porém que no final se mostrou ser uma farsa, um tanto quanto macabra. Olá pessoal, eu sou a Giovanna e esse é o canal Caixa de Pandora. Pra quem é novo aqui, já se inscreve e deixa um like aqui no meu vídeo pra me ajudar na divulgação do canal. Deixa um comentário aqui pra mim com uma sugestão de casos. Pra quem gosta de casos mais resumidos, me segue lá no TikTok, que eu posto quase diariamente e vai estar o arroba aqui na tela. Me segue nas minhas outras redes sociais. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Sherry Louise Graeff nasceu em 11 de junho de 1982, na Califórnia. Ela foi criada pelos seus pais, Richard e Loreta, e com a sua irmã Sheila. Quando ela estava na sétima série, ela conheceu Keith. Foi a primeira pessoa que Sherry beijou na vida. Anos mais tarde, em outubro de 2009, eles se reencontraram e se casaram. Eles aparentavam ser um casal perfeito e pareciam que tinham sido feitos um para o outro. Porém, Keith não foi o primeiro marido de Sherry. Em 2006, Sherry se casou pela primeira vez com um homem chamado David. Mas o casamento não durou muito. No final de 2006, ela já estava se separando de David e logo reencontrou seu amor da adolescência, o Keith. Ela se separou do seu primeiro marido e em pouquíssimo tempo ela já foi morar na casa de Keith. É dito que tudo aconteceu muito rápido. Eles então passaram a morar juntos em Montaingate, na Califórnia. Algum tempo depois de se casarem, eles tiveram o primeiro filho, chamado Taylor. E dois anos depois, tiveram uma filha chamada Violet. É falado que desde o nascimento dos filhos, Sherry passou a viver apenas para eles. A Sheila, sua irmã, chamava Sherry de super mãe, porque ela dava muita atenção e fazia tudo pelos seus filhos. Ela vivia a vida para eles. Já a Keith trabalhava em tempo integral em uma loja chamada Best Buy, uma loja de departamento nos Estados Unidos. Eles aparentavam ser uma família normal e feliz e o relacionamento entre Sherry e Keith era bem sólido. Parecia que realmente eles se gostavam e faziam bem um para o outro. Em 2016, as coisas estavam normais, eles estavam vivendo normalmente na Califórnia. E era uma família bastante unida, eles gostavam muito de sair juntos, ir para a praia, fazer passeios em família. Tudo parecia perfeito, até que chegou o dia 2 de novembro de 2016. Esse foi o dia que tudo mudou na vida da família. Nesse dia, Keith foi para casa depois do seu trabalho e ficou surpreso ao ver que nem sua esposa e nem seus filhos estavam em casa. Normalmente, naquele horário, Sherry já tinha ido buscar as crianças na escola e já estava em casa. Ela costumava buscar as crianças por volta das 4 e meia da tarde. Keith chegava em casa por volta das 5 da tarde e quando ele chegava, todos já estavam em casa. Mas então, as coisas haviam mudado. Ele chegou em casa e ninguém estava lá. Ele havia conversado com Sherry mais cedo pelo celular e ela não tinha dito nada sobre ter algo para fazer naquela noite ou sobre não poder buscar as crianças na escola. Eles haviam conversado a última vez às 10 e 37 da manhã daquele dia. Ela chegou a mandar mensagem para ele perguntando se ele viria almoçar em casa, mas Keith não respondeu porque ele não mexia muito no celular enquanto estava trabalhando. E quando ele viu a mensagem da sua esposa, já era 1 e meia da tarde e ele já tinha almoçado. Então, ele só se desculpou com ela por não ter respondido antes e continuou trabalhando normalmente. Quando ele chegou em casa e não viu ninguém, Keith estranhou a situação, mas não ficou muito preocupado. Inicialmente, ele pensou que talvez a esposa tivesse ido buscar os filhos e tinham decidido passar em algum lugar para comer ou para passear. Ele então ligou para a escola para perguntar que horas Sherry tinha passado para buscar as crianças. E nesse momento, ele foi surpreendido mais uma vez. A coordenação da escola informou a ele que Sherry não havia ido buscar as crianças. Então, as crianças ainda estavam na escola esperando. E foi nesse momento que Keith percebeu que realmente tinha algo errado. Ele decidiu procurar imediatamente pela Sherry. Ele pediu para sua mãe buscar as crianças e ficar com eles, enquanto ele tentava localizar onde estava sua esposa. Ele tentou ligar para Sherry, porém ela não atendeu. Sherry tinha 34 anos nessa época e ela tinha o costume de correr nos bosques perto da sua casa na parte da manhã. E depois, na parte da tarde, ela ia buscar os filhos na escola. Então, Keith pensou na possibilidade da esposa ter perdido o horário de buscar os filhos e de ainda estar correndo. Ele então foi dar uma olhada nas regiões que ela costumava correr. Mesmo sem querer perder as esperanças, Keith sabia que era muito improvável que sua esposa tivesse perdido a hora de buscar os filhos por estar correndo. Sherry, que era conhecida por ser uma super mãe, jamais esqueceria seus filhos na escola. Ele então decidiu usar o aplicativo Find My iPhone para rastrear a localização do celular da esposa. O celular dela foi localizado no local onde ela costumava correr. Mas quando ele chegou lá, a única coisa que encontrou foi o celular de Sherry no chão com o fone de ouvido conectado. Tinha fios de cabelo enrolados no fio do fone de ouvido. O local onde foi encontrado o celular era um bosque, cerca de um quilômetro e meio da casa deles. E era onde Sherry costumava correr. Nessa altura, Keith já suspeitava que Sherry havia sido sequestrada. Keith ficou muito preocupado, porque ele tinha certeza agora que algo ruim tinha acontecido com Sherry. Ele chegou a tirar fotos de como encontrou o aparelho telefônico para depois mostrar para a polícia. Por volta das 5h50 daquela tarde, ele ligou para a polícia para registrar o desaparecimento da sua esposa. O bairro onde eles moravam era um lugar bastante tranquilo, que não tinha assaltos e nem violências. E naquele dia também ninguém tinha visto nada de diferente ocorrer pela região. Logo as buscas se iniciaram. Enquanto a polícia investigava, amigos e familiares auxiliaram nas buscas, distribuindo panfletos com o rosto de Sherry. Mas nada de relevante foi encontrado. Apenas uma pessoa disse à polícia que viu Sherry às 2h da tarde correndo naquela região. Logo a mídia tomou conhecimento das buscas por Sherry. Primeiro foi noticiado apenas localmente. Mas logo começou uma cobertura em jornais nacionais e até mesmo internacionais. Autoridades federais, estaduais e locais colaboraram na investigação. Voluntários também ajudaram a organizar buscas. E também equipes de resgate com cachorros treinados vasculharam a área por onde ela desapareceu. Mas nada foi encontrado. A polícia também realizou entrevistas com amigos, familiares e conhecidos de Sherry. Eles passaram por detectores de mentira, mas nada também foi descoberto. Keith chegou a ser considerado como suspeito, mas logo foi descartado que ele tivesse qualquer conexão com o desaparecimento de Sherry. Enquanto a polícia fazia as buscas, Keith aparecia constantemente na mídia na tentativa de mandar recados para sua esposa. Ele dizia que estava fazendo tudo o que podia para tentar localizar ela. Ele mandava mensagens de amor e de carinho falando que a amava e que logo ela voltaria para casa. Porém, duas semanas se passaram desde o desaparecimento dela e nada havia sido encontrado. Keith, nessa altura, começou a ficar frustrado com as investigações da polícia que não avançavam. E a polícia também não estava muito contente com as constantes aparições de Keith na mídia. Porque, segundo a equipe de investigação, isso poderia comprometer as buscas. Nessa época, Keith decidiu abrir uma conta para arrecadar dinheiro para contratar investigadores particulares para realizar as buscas pela sua esposa. Ele também criou uma recompensa que seria paga pelo resgate de Sherry. Essa recompensa era no valor de 50 mil dólares que um doador anônimo disponibilizou para Keith. Já na opinião da polícia e da equipe de investigação, isso mais atrapalhava do que ajudava, porque tanto dinheiro poderia atrair golpistas e falsas pistas de Sherry. Se passaram alguns dias, desde que o valor foi disponibilizado para o resgate e ninguém entrou em contato. Keith esperava que, se de fato sua esposa tivesse sido sequestrada, após oferecer os 50 mil dólares, os sequestradores iriam entrar em contato com ele. Porém, isso não aconteceu. Keith e o doador anônimo, então, decidiram dobrar o valor do resgate para 100 mil dólares. E, desta vez, iria funcionar como uma recompensa para qualquer um que conseguisse encontrar Sherry. Porém, mais uma vez, esse plano falhou. Ninguém tinha pistas de Sherry. No dia 23 de novembro de 2016, 22 dias após o seu desaparecimento, na data em que se comemora o Dia de Ação de Graças, Sherry é finalmente encontrada. Sherry foi vista por volta das quatro da manhã, vagando por uma rodovia a cerca de 240 quilômetros de distância da sua casa. Uma mulher chamada Alison Sutton estava dirigindo com sua filha de 14 anos pelo condado de Yolo, quando viu uma mulher loira vestindo uma camisa de flanela marrom, que aparentava estar desesperada, tentando pedir ajuda aos carros que passavam. Essa mulher era Sherry. Ela estava muito suja e parecia muito assustada. Alison, então, imediatamente ligou para a polícia e relatou o que viu. A polícia foi imediatamente para a rodovia e lá eles encontraram Sherry Papini. Ela estava toda machucada, com sangue nas roupas e com hematomas na pele. Ela estava com as mãos amarradas e tinha uma corrente presa na sua cintura. Seus cabelos, que eram bem longos, haviam sido cortados, e ela aparentava estar muito mais magra, como se tivesse passado fome. O que parecia é que ela havia sido torturada durante aqueles dias em que esteve desaparecida. Sherry foi levada primeiro ao hospital para tratarem seus ferimentos. Lá, Sherry disse aos médicos que teria machucado seu pé quando conseguiu fugir dos seus sequestradores. Chegaram a fazer um raio-x, mas não encontraram nada de errado no pé dela. No hospital, foi diagnosticado que seu nariz estava quebrado e que ela tinha muitos hematomas pelo corpo e até mesmo marcas de queimadura. Alguns hematomas pareciam estar sarando e outros pareciam ter sido feitos mais recentemente. De início, Sherry não quis falar para a polícia o que havia acontecido. Ela disse que não se lembrava. Mas a polícia não estranhou, porque isso é muito comum entre pessoas que passam por traumas. A perda de memória, na verdade, é algo que muitas vítimas de violência passam. É um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, para a polícia era muito normal que ela não se lembrava do que tinha acontecido. A polícia, então, deu um gravador para a Cave, para que ele pudesse gravar qualquer informação que a sua esposa falasse sobre o sequestro. Quando Sherry aparentemente voltou a si, ela conseguiu se lembrar do que tinha acontecido. De acordo com Sherry, ela havia sido sequestrada por duas mulheres hispânicas, enquanto estava correndo no bosque perto da sua casa. Essas duas mulheres passaram por ela em um carro, e quando viram que ela estava sozinha, deram ré e perguntaram se Sherry poderia ajudar elas com algumas informações. Sherry disse que caminhou em direção ao carro e, nesse momento, uma mulher apontou a arma para ela e a mandou entrar. Sua cabeça, então, foi coberta para que ela não pudesse enxergar. Então, ela não sabia para onde havia sido levada e também não sabia dar características das suas sequestradoras. E a única coisa que ela sabia sobre o carro é que era um carro grande, estilo SUV. Sherry disse também que tinha sido eletrocutada e que, enquanto estava em cativeiro, tinha sido torturada e espancada todos os dias. Ela disse que havia sido mantido presa em algum tipo de cela que era muito escura, fria e suja. Ela também disse que as duas mulheres usavam bandanas abaixo do nariz o tempo inteiro para esconder sua identidade, e que, às vezes, colocavam um saco na cabeça de Sherry para que ela não pudesse ver. Segundo Sherry, ela havia sido alimentada durante aqueles dias com um pouco de arroz e, às vezes, com uma maçã, e que sentiu tanta falta dos seus filhos que, às vezes, enrolava um pano e balançava, como se estivesse ninando as crianças. Quando foi perguntado como ela tinha escapado do cativeiro, ela disse que suas sequestradoras estavam brigando e, durante a discussão, ela ouviu um tiro. A mulher, que aparentava, segundo ela, ser mais jovem, a colocou no carro SUV e dirigiu durante algum tempo com ela. Porém, não soube explicar o trajeto percorrido, porque, segundo a Sherry, ela estava muito fraca na ocasião e acabou cochilando no carro. Então, a mulher parou o carro e a mandou sair. Sherry, então, saiu do carro e começou a correr, e, então, foi finalmente encontrada na rodovia. Sherry chegou a dar à polícia algumas descrições das mulheres que havia sequestrado, e, segundo ela, uma das mulheres aparentava ter de 20 a 30 anos e tinha sobrancelhas e cabelos escuros e encaracolados, e tinha cerca de 1,70 de altura. A outra tinha entre 40 e 50 anos e tinha sobrancelhas grossas e cabelos longos e lisos. Então, até aquele momento, as poucas informações que Sherry havia passado para a polícia não levavam a lugar nenhum, e a história parecia um tanto quanto confusa. Quando a polícia pediu que exames de DNA fossem feitos em Sherry e nos itens que estavam com ela, como a corda e a corrente, as coisas ficaram ainda mais esquisitas. Isso porque, ao contrário do que Sherry havia dito, foi encontrado um DNA masculino nela e outro DNA feminino. Isso não batia com a história de que Sherry teria sido sequestrada por duas mulheres. Esses dois DNAs chegaram a ser comparados com todos os bancos de dados da polícia dos Estados Unidos, e nenhuma correspondência foi encontrada. Os DNAs chegaram a ser comparados com o seu marido e com familiares e amigos, mas, novamente, não havia qualquer correspondência com o DNA. Foram feitos exames de sangue em Sherry para saber se ela tinha sido dopada enquanto esteve em cativeiro, porque a história dela sempre parecia estar incompleta e com peças faltando. Porém, o exame foi negativo para qualquer tipo de substância que poderia deixar Sherry dopada ou mentalmente confusa. A polícia, então, continuou suas investigações e, em 2017, uma nova pista surgiu. A polícia descobriu que Sherry tinha um conhecido que morava em Michigan, e eles haviam trocado mensagens de texto pouco antes do desaparecimento de Sherry. Nas mensagens, eles estavam combinando de se encontrar quando ela fosse para a Califórnia. Isso foi uma surpresa para quem acreditava, até então, que o casamento de Sherry e Keith era perfeito. Aparentemente, as coisas não iam tão bem quanto parecia. A polícia, então, decidiu investigar mais essa pista e foi até a casa desse homem colher seu depoimento. Esse homem disse que nunca tinha visto Sherry e que apenas trocavam mensagens à distância. Mesmo assim, a polícia colheu seu DNA para comparar com o DNA encontrado em Sherry, mas o resultado foi não compatível, então ele foi descartado como um possível suspeito. A polícia também descobriu que Sherry já havia tido comportamentos esquisitos, tanto na época do seu sequestro quanto anos antes. Inclusive, certa vez, suas atitudes tiveram que ser reportadas para a polícia. Segundo sua irmã Shayla, no ano 2000, Sherry arrombou a porta dos fundos da sua casa e invadiu o local. E já em 2003, Sherry roubou a casa dos seus próprios pais, onde ela morava também. E nesse mesmo ano, ela fez saques não autorizados na conta do seu pai Richard. Sherry tinha 21 anos nessa época e sua mãe, Loreta, teve que chamar a polícia, certa vez, porque ela estava causando ferimentos nela mesma e ameaçou culpar sua própria mãe pelos machucados. Mesmo após esses incidentes, na ocasião, Sherry não foi presa. A polícia foi apenas até sua casa para aconselhar ela. Então, após todas essas informações serem veiculadas, um professor especialista em criminologia veio a público dizer que tinha dúvidas sobre a história de rapto de Sherry. Segundo ele, era altamente improvável que os criminosos fossem duas mulheres, principalmente em um caso que envolvia sequestro e tortura. Segundo esse professor, na maioria das vezes, esses tipos de crimes são cometidos por homens. Ele também disse que em seus 25 anos de carreira, nunca tinha visto um caso em que alguém foi sequestrado, torturado por mais de 20 dias e depois liberado sem que o dinheiro do resgate fosse entregue aos sequestradores. A principal questão aqui é por que haviam sequestrado a Sherry se nem o dinheiro as supostas sequestradoras haviam exigido da polícia. O professor dizia que nada daquilo fazia sentido e, na verdade, esse foi o sentimento que muitas pessoas e também a própria polícia começou a ter em relação à história de Sherry. Ainda mais depois que seu histórico problemático veio à tona. O fato é que depois que Sherry foi encontrada, houve muitas especulações e não muitas respostas sobre o que de fato aconteceu naqueles dias. As investigações, então, não avançaram e algum tempo se passou. Até que dia 3 de março de 2022, o FBI prendeu Sherry Papini. É dito que na ocasião, Sherry tentou correr e, quando foi pega, tentou resistir à prisão. Sherry foi presa acusada de encenar seu próprio sequestro e mentir para autoridades federais e cometer fraude, após manter por anos a história de que havia sido sequestrada. Eu vou falar agora como a polícia chegou nessa conclusão. O DNA masculino que foi encontrado em Sherry quando ela reapareceu pertencia ao seu ex-namorado, chamado James Reyes. A polícia conseguiu combinar James com o DNA encontrado nas roupas de Sherry, porque um membro da família dele havia se inscrito em um site comercial de teste de DNA. Então, pelo que eu entendi, esse membro da família de James deixou seu DNA à disposição no site. O DNA desse membro da família de James foi testado e tinha correspondência familiar com o DNA encontrado em Sherry. A polícia investigou mais a fundo e descobriu que James fazia parte dessa família e que Sherry já havia namorado com ele em 2006. A polícia então foi até onde James morava e mexeu no seu lixo em busca de algum item para submeter a um novo exame de DNA. Lá no lixo, eles encontraram uma garrafa de chá que James havia tomado. O resultado do exame era que o DNA encontrado em Sherry após seu sequestro pertencia a James. Ele então foi levado para o interrogatório e contou toda a verdade. Ele disse aos investigadores que realmente havia abrigado Sherry durante três semanas, enquanto ela supostamente havia sido sequestrada. Seu apartamento ficava em Costa Mesa, na Califórnia, cerca de dez horas de viagem de onde Sherry morava. Ele disse ter feito isso após Sherry entrar em contato com ele e pedir ajuda para fugir de Cave, dizendo que ele era um marido abusivo que batia nela e a forçava a ter relações sexuais com ele. James contou aos investigadores que Sherry entrou em contato com ele por celular em dezembro de 2015, falando que queria fugir com ele. E desde então, durante 11 meses, eles planejaram como a fuga dela deveria ocorrer. Em novembro de 2016, no fatídico dia, ele alugou um carro e foi até a Califórnia buscar Sherry. Toda a história contada por James foi confirmada através de registros telefônicos e também de registros dos pedágios por onde ele passou no dia do suposto sequestro. James também disse à polícia que ele ajudou Sherry a se machucar antes dela voltar para casa. Além disso, ela havia decidido passar fome e se bater diariamente para parecer que alguém havia feito isso com ela. Então, ela decidiu voltar para casa no dia de ação de graças, encenando sua fuga do cativeiro. O FBI, junto com a polícia local, coletou todas as provas possíveis para confrontar as mentiras de Sherry. Então, após coletar todas essas provas, o FBI levou Sherry presa. E então, Cave foi chamado na delegacia. Os investigadores primeiro pediram para que ela contasse novamente a história do seu sequestro e Sherry manteve toda a sua mentira. Ela contou novamente toda a história inventada para as autoridades. E então, a polícia apresentou todas as provas de que Sherry não havia sido sequestrada e que as tais mulheres hispânicas sequer existiam. Mesmo confrontada com a verdade, ela continuou negando tudo e dizendo que havia sim sido sequestrada. Tudo isso na frente de Cave, do seu marido, que sempre acreditou nela. Os investigadores, então, pediram para que Cave saísse da sala para uma conversa particular com Sherry. Então, finalmente, ela assumiu que havia mentido e montado toda aquela farsa. Ela não apenas enganou os investigadores e fez com que a polícia desperdiçasse recursos incalculáveis nas suas buscas. Também, muito dinheiro foi arrecadado na época do desaparecimento de Sherry através do site GoFoundMe, onde voluntários faziam doações. O dinheiro era para ser utilizado para contratar detetives particulares, para auxiliar nas buscas. E, ao todo, foi levantado um total de 49 mil dólares. Porém, quando Sherry voltou para sua casa, grande parte desse dinheiro foi transferido para a conta bancária de Cave e de Sherry. Além disso, de 2017 até 2021, Sherry recebeu cerca de 30 mil dólares do Conselho de Compensação das Vítimas, da Califórnia, por causa da falsa história de sequestro. Seis semanas após a sua prisão, Sherry Papini aceitou assinar um acordo judicial admitindo que ela orquestrou toda a farsa e assumindo a culpa nas acusações de mentir para autoridades federais e também por fraude. Com isso, Sherry não será submetida à pena máxima, que poderia chegar até 20 anos de prisão. O acordo também inclui uma multa de 300 mil dólares que Sherry terá que pagar pelo prejuízo causado nas entidades governamentais. Esse ano, dia 9 de março de 2022, Sherry foi libertada da prisão antes do seu julgamento, sob uma fiança de 120 mil dólares e depois de entregar seu passaporte para evitar possíveis fugas. A sentença final está programada para ser emitida dia 11 de julho desse ano. Cave, o marido de Sherry, após ela assinar a confissão de culpa, pediu o divórcio e a guarda dos filhos do casal. Até então, durante todos esses anos, ele acreditou e apoiou a sua esposa. Já os motivos pelos quais levaram Sherry a realizar essa farsa nunca foram esclarecidos, nem por ela e nem pelo seu advogado. O único comunicado emitido pela Sherry através do seu advogado é que ela estava profundamente envergonhada pelo seu comportamento e pela tristeza que causou à sua família, aos seus amigos e a todas as pessoas boas que se preocuparam desnecessariamente com ela. Ela disse que vai trabalhar pelo resto da sua vida para reparar o estrago que fez. Bom pessoal, esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal e deixar um comentário falando o que você achou da farsa da Sherry. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho